Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda acostumando com o cenário novo, mas vamos falar sobre o início de mercado da bola, podemos dizer assim, né? Eu acho que com essa paralisação dos jogos do Campeonato Brasileiro, é natural que a imprensa dê mais atenção às possíveis futuras negociações na janela que se abre no meio do ano. Acredito eu que vai ser uma janela muito ativa não só para o Atlético, mas uma janela muito ativa para o futebol brasileiro como um todo. E eu tenho certeza que algumas situações já estão começando a acontecer. A informação que eu tenho é que nenhuma negociação muito concreta nesse momento. Mas aquelas famosas sondagens, conversa aqui, conversa ali, conversa lá. E, ó, pelo que eu entendi, já que é uma informação vinda de um colega, é mais ou menos o que a gente tem nesse caso John John. Meio campo do Palmeiras, jogador da base do clube, mais uma das várias revelações que o Palmeiras vem tendo nas últimas temporadas. John John não é do mesmo nível e nem tem a mesma moral que Hendrick, que Luiz Guilherme, que Estevam. Dá para dizer que nesse momento a base do Palmeiras vive um momento que está iluminado. Então o sarrafo está muito alto em relação aos jogadores que surgem na base do Palmeiras. E um jogador útil como o John John não vem tendo tanto espaço com o Abel Ferreira. Mesmo o Abel Ferreira no começo da temporada fazendo questão da manutenção no elenco do John John depois de algumas propostas, principalmente do Bragantino. Pelo menos o que foi repercutido forte na imprensa foi de um interesse do Bragantino. E agora a notícia do nosso querido Vicenzo Dalicani, que o Atlético também estaria de olho ali no John John. Então vou tentar contar para vocês o que eu sei do caso. Acho que primeiro de tudo é importante a gente ter essa questão de informação. Depois eu vou opinar se eu gosto ou não gosto da contratação do John John. O que eu sei? É a primeira vez que o nome do John John aparece em cima da mesa do Atlético? Não. Desde a temporada passada o Atlético entende que o John John é realmente uma possibilidade de, assim, contribuir com o Atlético. Um jogador que seria não um protagonista, mas aquela velha história que a gente sabe que o Atlético busca no mercado os jogadores que não estão prontos. Situações de mercado que o Atlético entende que tem muito potencial, mas situações de mercado que ainda não estão vivendo o seu melhor momento. Até porque o Atlético não pode pagar em condições normais o valor de um John John. Um jogador que, assim, se estivesse voando, a gente estaria falando de jogador na casa dos milhões e milhões e milhões de euros. Então aproveitar esse momento de baixa do jogador, que eu nem considero uma baixa, mas um momento que não vem sendo tão aproveitado para trazer para vocês, que pode ser uma possibilidade para o Atlético pensando em ser mais um jovem, que o clube lapida, que o clube desenvolve, que o clube busca, ali, está na melhor versão possível. O que eu sei é que o próprio John John entende que está cada vez mais difícil jogar no Palmeiras, principalmente agora com a possível chegada do TT, com a chegada do Felipe Anderson já confirmada a concorrência no Palmeiras. Rafael Veiga, Dudu, Rony, vamos lá, quem mais? Flaco Lopes, Rômulo, Lázaro, agora chegando o Felipe Anderson. Então, assim, nesse cenário, parece que o John John é o último da linhagem ali em relação às possibilidades que o técnico Abel Ferreira tem. Então, uma saída não é mal vista pelo staff do jogador, pelo cenário que o jogador está incluso ali. Agora, eu quero trazer a parte de opinião. Nesse momento, essa especulação, ela me traz uma certa estranheza. Por quê? Por que você teria que desembolsar um dinheiro para trazer o John John? O John John não seria uma contratação primeiro de graça. Mesmo não sendo um jogador de milhões de euros, como poderia ser, eu acho que dá para dizer que o John John é um jogador que ainda tem um valor de mercado minimamente relevante, ainda mais para o Atlético, que não é um clube bilionário. Então, assim, fazer um investimento relativamente alto para um jogador que joga numa posição que não é a nossa prioridade, gera uma certa estranheza. Para quem não sabe, o John John é o famoso meio atacante. Um jogador que, em algum momento, atuou pelo lado, mas é um jogador muito mais de centro de campo. Um jogador que, se você for falar, ah, Tiago, lembra o Zapeli? Não. Eu acho que é um jogador que lembra muito mais, por exemplo, um Terães. Um jogador que lembra muito mais um jogador de pisada na área mesmo. Sabe? Aquele meio atacante que aparece à frente, que joga atrás do centro-avante. Então, não entendo como a prioridade que o Atlético tem nesse mercado. A prioridade que o Atlético tem nesse mercado, para mim, é muito clara. Que é a ponta e que é a zaga. A zaga também é uma posição, pelas perdas que o Atlético teve, que o Atlético entende que ele precisa contratar. E desde... Vou me corrigir. E antes da chegada do técnico Kuka, ele já pede nomes para a zaga do clube. E antes da chegada do técnico Kuka, ele entende ali que é um setor que precisa reforçar, porque o técnico Kuka entende que quanto mais você tem uma defesa forte, quanto mais você tem uma defesa estável, mais você consegue brigar no Campeonato Brasileiro. Então, essas duas são as grandes prioridades. E o que eu acho que o Atlético deveria fazer o maior aporte financeiro, o que eu acho que o Atlético deveria realmente fazer o grande investimento, porque, assim, são posições que as peças que estão no mercado são peças valorizadas. Você conseguir um ponta barato hoje não é fácil, você conseguir um zagueiro barato hoje não é fácil. Beleza. Sobre o John John, eu acho que a visão do clube está muito certa sobre ele. É um garoto que já demonstrou alguma qualidade, é um garoto que tem um bom passe, que tem boa dinâmica ali de jogo, cara, a bola bate nele e não trava. Não vou falar que é um puta jogador criativo, mas o jogador aqui, assim, bem lapidado, eu acho que seria mais uma opção interessante ali para o sistema ofensivo do Atlético. Eu acho que o Atlético, nesse momento, ele precisa de boas opções. Quanto mais opções ele tiver, melhor. É um jogador que, por exemplo, eu boto isso como um critério muito importante, ele naturalmente traria pontos para a gente num jogo de campeonato brasileiro, sabe? Ou seja, numa finalização de média e longa distância, já levou perigo assim, seja num cruzamento, um jogador que tem essa boa bola parada, um jogador que, pô, tem bom passe em profundidade. Acho que essa é a principal característica do John John, assim, um jogador que se dá muito bem em transição, talvez faça, combinar muito com o modelo de jogo do Kuka, né? Um jogador que sabe botar o atacante para correr, sabe botar o atacante progressão. Isso, para a meia, não é tão simples. Então, você ter, já o Bruno Zappelli, aí você ter a chegada do John John com essa característica, acho que para Canobis seria muito interessante, para Coelho seria muito interessante, e para o Ponta, que naturalmente chegar, seria muito interessante. Então, assim, veja o jogador com boas credenciais, tá? Eu só não consigo ver o Atlético lidando com o meio campo como uma prioridade nesse momento, mas se o Atlético realmente fizer um investimento, é o jogador que eu gosto de ver o Atlético contratando. Esse tipo de perfil de jogador, para mim, é o perfil ideal do clube. Óbvio que precisa ter os protagonistas, óbvio que precisa ter as peças mais relevantes, mas a partir ali do John John, você consegue desenvolver, e eu tenho certeza que você consegue ter um jogador muito melhor do que você tem hoje. O nível que o John John entrega hoje não é um nível ruim, mas volto a dizer, você consegue um jogador de um nível muito melhor, porque o Atlético sabe desenvolver o Atlético, o Atlético sabe tirar o melhor do Atlético, buscar essa melhor versão. É a famosa briga para buscar a melhor versão do jogador, quem sabe o John John não é mais um aí que o Atlético consegue elevar o nível, né? Mas, assim, vamos ficar de olho, volto a dizer, o Atlético busca situações de mercado que cheguem e joguem. É uma cobrança do técnico cuca jogadores mais prontos. Vamos ver se ele aceita a missão John John, tá bom? Tamo junto, heróis. Tchau, tchau.